Eu não posso ouvir as barbaridades que eu ouvi agora do colega desta comissão sem esclarecer algumas coisas. A primeiro e o primeiro esclarecimento que eu quero fazer é dizer que o presidente Lula é inocente, sim, e foi inocentado em todas as ações que foram consideradas em juízo. Primeiro o seguinte, só é culpado quem tem sentença penal transitada em julgado. Isso é importante dizer, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, penso que os membros conhecem minimamente de legislação, inclusive penal. Então, não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado condenando o presidente Lula. Então, ponto um, o presidente Lula é inocente. Ponto dois, todas as ações que tinham contra o presidente Lula que foram avaliadas em juízo até agora, são 19, o presidente Lula saiu vitorioso. As três de Curitiba foram anuladas. Por quê? Primeiro, o juízo de Curitiba não era competente para julgá-lo. Segundo, o juiz Sérgio Moro foi um juiz que não teve isenção. O juiz Sérgio Moro julgou o presidente Lula pela ótica política, tanto que virou ministro do Jair Bolsonaro depois. E aí nós vimos pela operação Spoofing, o vazamento das mensagens de Moro com o Ministério Público, mostrando o conluio que Moro fazia. Aliás, a forma como ele agia. Ontem nós tivemos uma notícia interessante que mostra bem esse fato. O Léo, da OAS, que foi um dos delatores, fez duas delações, inocentou o presidente Lula, daí pegou uma pena grandíssima, aí fez uma terceira delação que acusou o presidente Lula e o Moro reduziu a pena dele para dois anos. Era 25, reduziu para dois. E com essa delação, sem nenhuma prova, abriu-se uma outra ação contra o presidente Lula. Essa outra ação foi trancada nessa semana. E agora o Léo Pinheiro acaba de fazer uma carta, dizendo que foi obrigado a fazer uma delação incriminando o Lula para reduzir sua pena. Nós tínhamos um esquema das delações com o Sérgio Moro, apoiado por esse pessoal que sempre apoiou Jair Bolsonaro. Aí depois puseram o Sérgio Moro no governo, aí Sérgio Moro também não serviu para eles, tiraram do governo. Então, importante dizer, o presidente Lula é inocente e não tem nenhuma ação que ele tenha perdido. As 19, as 19 que passaram por avaliação judicial, seja no Supremo, seja em primeira instância, seja em segunda instância, todas foram favoráveis ao presidente Lula. Então, vamos parar com essa brincadeira. E nós não temos medo de discutir questão de corrupção. Nós somos vítimas de uma perseguição violenta sobre esse tema. Agora, quem tem que falar sobre corrupção são vocês que apoiam o Bolsonaro. Por que tem a rachadinha? Por que a Michele recebeu o dinheiro do Queiroz? Por que estão dividindo e dividiram sempre os cargos, os valores dos cargos, do gabinete do Flávio? Isso vocês têm que explicar? Isso está mal explicado? Aí é aqui que vocês vêm com o dedo apontar que tem corrupção? Expliquem também o esquema das vacinas. Que vergonha o que aconteceu no Ministério da Saúde? O Ministério bolsonarista de fio a pavio, aliás, teve um general lá comandando o Ministério da Saúde, então, diretamente por influência de Bolsonaro. Como é que vocês explicam as negociações sobre as doses de saúde que iam fazer? E agora que está vindo à tona na CPI da Covid no Senado. Isso é corrupção. Então, não venham com o dedo em riste, não. Não venham com o dedo em riste, porque nós sabemos o que vocês estão fazendo. E vocês vão ter que se explicar direitinho para a população. Então, vamos lá.